O tema, aleluia, que Deus propôs a mim, porque antes de vir aqui eu fiquei alguns dias no culto, eu amo orar, porque da onde eu saí, aleluia, eu não volto nunca mais. De 92, aleluia, ou melhor dizendo, de 93 até 98, você está olhando para um homem que viveu dentro do lixão da Muribeca. Um homem, aleluia, que comia resto, esse resto que você come de chocolate, amassa, joga dentro do lixo, quando chegava a coleta e derrubava lá, eu encontrava e comia, lá em Pernambuco. Eu não sou macumbeiro, não, nunca fui. Eu também, aleluia, nunca matei, mas participei. Eu vi amigos descer, aleluia, a sepultura, eu vi colegas de infância descer a sepultura. E tive o desprazer, irmão Robertinho, de ver meu irmão tomando oito tiros de um amigo que cresceu junto conosco. E também eu tive o prazer, que ano que passou, no dia de ano novo, encontrar o assassino do meu irmão e dizer, eu te perdoe, hoje ele é pregador. Irmão, eu vivo, aleluia, o pouco que Deus tem me ensinado. O primeiro ver, quando eu olhei aquele rapaz, foi de definhá-lo, retorná-lo, o que ele fez com o meu irmão. Mas a primeira coisa que veio ao meu coração, foi um aperto e uma voz no meu ouvido, dizendo, essa é a hora que eu disse para você, amar quem te persegue, e amar quem te odeia. Esse é o momento, aleluia, olha para o teu irmão e diz, esse é o momento. Esse é o momento de você levantar, esse é o momento de você exaltar, esse é o momento de você glorificar, esse é o momento de você pular, esse é o momento de falar em língua, esse é o momento de pular no pentecoste, esse é o momento de falar em mistério, esse é o momento de profetizar, e esse é o momento de glorificar. Deixa eu ver se tem aqui ainda quem glorifica Irmão Tem pessoas que dizem que foi educando e nunca foi Tem pessoas que dizem que catou lixo e nunca catou Se você colocar para mim, desce De qualquer tipo de material Eu sei, trabalhei com ferro, com pet Melissa Trabalhei também com ferro, com papelão Com plástico fino, sacola chique-chique Eu já vivi, aleluia, dentro de onde você e eu não queriam estar Antes eu andava com sapato furado e sandália quebrada com pereco Aleluia Segurando Antes eu morei, quando eu vim para São Paulo, fiquei uma semana morando na rua Isso só faz dez anos E antes eu sofri o que o diabo tentou contra a minha vida Eu aceitei Mas teve um dia que eu tive que levantar a minha cabeça e dizer Eu não aceito Eu não aceito viver mais mendigando o pão Eu não aceito viver a vida mais caída Todo mundo pisando em mim É por isso que eu dou o meu melhor É por isso que quando eu faço, eu faço o meu melhor Eu queria que você abrisse no livro de Juízes, capítulo 1 Aleluia Louvado é o Senhor Por mais bonito que esteja Mas demorou quase 20 anos para eu conseguir me vestir assim Meu Roberto, teve um momento da minha vida E ir no pré-show, comprar 55 números Vestir fogado, ir para a igreja e todos zombarem de mim Teve um momento de ir dentro da igreja, aleluia De tênis, roupa social, olharem para mim e dizer Isso aí não serve Teve um momento da minha vida, aleluia Que eu tive, aleluia Que dá um sorriso para não chorar Teve um momento da minha vida, aleluia Que eu tive, momento de desistir Mas eu louvo a Deus pela minha esposa que aqui está Missionária Beliza Aleluia, que foi o Osvaldo que ungiu Amigo pessoal, íntimo Comigo também está a irmã Roberta Faz o sinal assim, irmã Roberta Irmã Marcela, faz o sinal Irmã Lídia, Paloma Missionária Creuza Também o Erivan e o meu filho Arthur Que está ali na frente E eu louvo a Deus por isso Para não ficar em minhas palavras Capítulo 1 do livro de Juízes Versículo de número 3 que diz Então disse Judá a Simeão Seu irmão Sobe comigo a sorte que me coube E pelejamos contra os cananeus E eu também subirei contigo a tua sorte E Simeão foi com? Simeão foi com? E pode falar, ele foi Não, fala mais fé Ele foi Esse é o momento da nossa vida Que precisamos de alguém Para segurar na nossa mão Esse é o momento da nossa vida Que precisamos de alguém Para dizer Eu acredito em você Esse é o momento Que você aí está ao lado E tem alguém do teu lado Dizendo Eu não vou mais para a igreja Eu não vou mais para uma vigília Eu não vou pregar mais Eu não vou louvar mais Eu não vou falar mais em língua Eu não vou mais profetizar Porque a minha vida não muda Eu não vejo o meu milagre Eu não vejo a minha cura Eu não vejo o meu levantar Mas o Senhor diz Que hoje está vindo Simeão A tua vida Para te ajudar Deus está dizendo Que Simeão vai pegar na tua mão E dizer Se prepara Porque eu vou interceder contigo Deus está dizendo Que nessa peleja Não terás que pelejar Porque ele vai derrubar o gigante Como foi doado nessa noite O gigante vai cair O gigante da humilhação O gigante da enfermidade O gigante da bacana Aravassúria Deixa eu ver quem crê Que o gigante vai cair Deixa eu ver quem acredita Que o gigante vai cair Pega na mão do irmão Diz o gigante Vai cair O gigante vai cair Fala até ele Dá uma glória O gigante vai cair Missionária Natália O gigante vai cair Josiel O gigante vai cair Suede O gigante vai cair Renabacanta Aravassébidéria Arapucomana Subidéria O gigante vai cair Quem levantou Contra a tua vida Adolibeseque Vai sair Porque Deus te escolheu Cadê quem Deus te escolheu? Então levanta a mão Quem Deus escolheu Balança a mão assim Diz assim Balança e dá glória Balança e dá glória O rabanco Minas subidéri Deus disse Judá Deus disse Judá e vai para onde Eu te mantei Judá disse Eu vou meu pai Mas sozinho eu não vou Deixa eu te dizer uma coisa Judá é adoração E sime é uma intercessão É por isso que você está de pé É porque tem sime É o motão Esse meu Intercedendo por ti Eu acredito Que esse rapaz Ainda levanta Dessa cadeira Eu acredito Que ele ainda anda Eu acredito Sim Pode saltar Deixa ele levantar Pela fé Eu acredito Que o milagre acontece Eu acredito Meu Deus Arapucomana Subidéria O repai O que emenda Subidéria O Senhor diz Levanta a mão por favor Que na tua mão tem poder Cadê quem tem poder? Não Cadê quem tem poder? Vem cá José Cadê a esposa? Tá ali né Tá lá dentro? Perdão Aleluia Deus disse assim Eu levantei tu como Judá Adoração Mas do teu lado Ele colocou Simeão Adora Intercessão Ao teu lado Porque quando tu tá adorando Tem alguém intercedendo Porque quando tu tá chorando Tem alguém intercedendo Porque quando tu diz Eu não aguento Tem alguém intercedendo Porque quando a lágrima cai Tu diz Eu não vou suportar Tem alguém intercedendo Deus tá dizendo Pelo clamor de um aflito Levanta a el do trono Pra mudar tua história Aquele que te viu dentro do hospital Vai te ver na porta Dizendo O Senhor levantou O Senhor levantou O Senhor levantou Cadê quem acredita? Cadê? Cadê? Faz barulho de glória Dá o pulo do lugar Aleluia Eu disse antes Sim, aleluia No primeiro dia que eu vim Que antes de eu pregar Eu ia ver teu filho aqui Teu filho tá onde? Pode aplaudir Chegou mais uma coisa Hoje ele tá deitado Mas amanhã tu vai ver de pé Falando e correndo aqui dentro Você vai ver o irmão dizendo Fica quieto Ele vai olhar e dizer Não Porque eu já passei Mais de cinco meses quieto Agora é minha vez de incomodar Agora é minha vez de interceder Agora é minha vez de adorar Agora é minha vez de pular Agora vai correr Meu Deus, pega 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 Arrapa, cantará minha séria Só quem vai fazer o milagre É o Senhor E tem adorador nessa noite Cadê os adoradores? Deixa ver Deixa ver Deixa ver se tem adorador Deixa eu ver se tem intercedor Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver tu dando glória Deixa eu te ver Aleluia Deixa eu ver 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 Deixa eu ver